E chegou a melhor hora do nosso noticiário. Como a gente tá pertinho da Páscoa, hoje a gente vai ensinar a fazer o ovo de Páscoa de colher. E quem vai ensinar a fazer essa delícia, o ovo de Páscoa de colher, é a confeiteira Cíntia Janaína, que vai explicar pra gente também por que, Janaína, que o ovo de colher, desde a temporada passada, tá fazendo tanto sucesso. O ovo de colher é muito versátil. Você pode fazer ele de várias formas, colocar vários recheios, confeitos, é mais prático, você pode comer ali o recheio molinho, todo mundo gosta de um recheio cremoso. Então eu acho que por isso que tá fazendo tanto sucesso. E é mais bonito, né, de se ver. É verdade. Bom, a gente tá ensinando esse o ovo de Páscoa de colher também pra você, especialmente pra você que não tem muita habilidade, mas que quer fazer o seu próprio ovo ou dar de presente pra alguém. Então, Janaína, vamos explicar o passo a passo do ovo de Páscoa de colher. Mas pra isso, você vai precisar de chocolate em pedaços, uma forma de três partes e um transfer para fazer a tampinha do ovo de colher. Para o recheio, a gente precisa de brigadeiro de leite ninho e brigadeiro de Nutella. Então nós vamos começar o passo a passo do ovo de Páscoa, Janaína. Pode começar. Primeiro vamos derreter o chocolate. Vou pôr um pouquinho aqui. Leva no micro-ondas, potência 50, um minuto. Você põe um minuto, se não derreteu, você põe mais uma, mas de um em um minuto. Esse ovo, ele é um ovo médio, aproximadamente quantos gramas? É, esse ovo é de 250 gramas. Na verdade, assim, eu acho que vai ser o mais comercial esse ano. Após alguns minutinhos, o chocolate está derretido e pronto para colocar na forma. Tem gente que gosta de colocar com o saco de confeitar, pra não fazer essa sujeira aqui. Mas eu prefiro assim, o chocolate. A sujeira faz parte. Faz parte. Mexer com o chocolate faz sujeira, não adianta. Coloca a forminha aqui, o silicone, encaixo. Esse é o silicone. Isso. Vem aqui, ó, coloco no ovo. Aperto até ele subir todo, ó. Aí leva à geladeira. E após 5 a 10 minutos, o ovo já pode ser retirado da geladeira. Quando ele ficar assim, ó, opaco, tá vendo? Já tá bom. Aí, ó, aqui, ó. Aí você vem aqui, tira aqui, ó. Tá vendo como é fácil a forminha? Muito mais prática. Aqui, ó, já sai aqui as viradinhas, tá vendo? Tá vendo? Então a baguncinha que fez, não vai nos tragar o ovo. Não. Aí, ó, pronto. Tá vendo? Ó. Ou você pode rechear ele aqui, porque se você vir aqui, ó, e pôr a mão nele, vai, tá vendo? Vai dar a marquinha do seu dedo aqui, ó. Então é preferível você deixar aqui, ou colocar direto aqui e rechear. Na embalagem. Na embalagem. Mas aí corre o risco de sujar também a embalagem. Então é melhor colocar dentro da... Mas aqui você pode até deixar aqui mesmo, que eu acho até mais fácil. Aí você vem aqui, ó. Esse é o nosso brigadeiro de leite ninho, que é o recheio mais famoso que tá tendo agora. Cortou. E como é que faz esse brigadeiro de leite ninho? É a mesma coisa do outro, é leite condensado, manteiga, e no lugar do chocolate em pó, você coloca o leite ninho. Aí você vem, aqui, ó. Vamos encher aqui, ó. E aí o recheio de Nutella. É a Nutella pura? Essa é a Nutella pura. Agora vamos usar o transfer, que é feito de manteiga de cacau e encontrado em lojas especializadas. Transfer aqui, eu cortei ele. Aí, ó. Só puxar, ó. Aí você vem aqui... Deixa eu colocar ele na caixinha já. Aqui que é o difícil, ó. Tem que ser rapidinho. Tem que ter habilidade, vai treinando. Aí você vem e coloca aqui, ó. Aí aqui em cima você pode colocar uns granuladozinhos. Aí você fecha a caixinha, põe a colherzinha. Vem aqui, ó. Compre uma caixinha bonitinha, você pode pôr um lacinho. Ó, olha como que fica. É um ótimo presente. E um recheio saboroso, que geralmente o ovo é só aquela casca de chocolate. Esse aqui não, vem bem recheado. É gostoso, o recheio cremoso. A pessoa pode comer de colher ou... Ordeno mesmo, como os dois de uma vez, chocolate, como um recheio. Eu acho perfeito. Um ótimo presente pra dar na Páscoa, pra comprar, pra comer, porque... Ovo de Páscoa não tem jeito. Com Nutella e leite ninho e tal, é uma maravilha. Eu não vou comer pra poder não estragar esse ovo tão lindo que eu vou levar pra casa, gente. Tá a nossa dica de hoje. Uma feliz Páscoa pra todo mundo. Tchau. 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 Tchau.